Como você tá? Beleza, mano Ah, tudo? Tudo bem, velho? Ah, sim, tudo ótimo Por que eu sei que eu não te vi? Ah, eu tô aqui Olha aí, cara Tá com o headset novo, né? Mais ou menos O headset? Não sei, talvez eu já tava Headset da Screamer, né? Headset de Screamer Ah, tipo isso Mas faz um tempinho já que eu tô com ele É porque meu fone é antigo O microfone era um pouco ruim E esse aqui parece que tem um pouco de cancelamento De ruído Ah, sim? Olha, olha, quanto você pagou, né? Acho que uns 150 Era o mais barato que tinha, na verdade Com cancelamento 150, cara É Mas é que, assim, geralmente esses que são baratos Eles geralmente são USB, assim É Geralmente os caros É o que você, tipo, liga no P2 Que é a entrada que a gente usa normalmente Ah, ok, ok Onde você tá, mano? Nunca vi essa paisagem aí atrás Ah, é o quarto É só outro ângulo Ah, você girou a câmera Ok Na verdade tá meio engraçado o quarto aqui Porque o quarto Digamos que tá com vários ângulos do computador Porque, assim Tem o lugar que eu geralmente fico Que é aquele lugar que você tá acostumado Que é, tipo, esse ângulo aqui Ah, sim Isso aí, mano É Só que a questão é que, tipo Eu eliminei as cadeiras do quarto, assim Então, tipo, só tem duas posições possíveis Ah, porque Cheguei à conclusão que era desnecessário, sabe Eu ocupava espaço e Você tá trabalhando em pé, velho? Então, agora eu tô trabalhando na bola, na verdade Mas, assim, geralmente eu trabalho em pé Mas, como eu treinei hoje Eu tô um pouco cansado Eu tô aqui na bola Que é divertida essa bola Você pode ficar, tipo, pulando Com a parte das coisas aqui É legalzinho É É interessante É, às vezes eu tô na joguinha Ou você tá na bola ou você tá na bike? Não, a bike é geralmente só pra treinar Mas, assim, ou eu tô em pé ou eu tô na bola Inclusive é uma bola divertida essa aqui É uma bolona aqui Aquelas de pilates, né, mano? Sim Tá bom, mano Você tá faz tempo em São Paulo, aí? Ah, faz uma Uma semana e meia Eu só fiquei só uns sete dias lá em Minas mesmo Foi só rapidinho Você foi de bike lá pra Minas? Aí você ficou dando um giro por lá? Não, eu fui de busão mesmo Tipo, tinha uma amiga minha que morava lá E aí eu peguei um busão pra lá E todo dia eu ficava pedalando Ah, você levou sua barca de busão? É, isso aí Que barca que você levou? Sua calóide aí, tá? Não, eu peguei uma bicicleta nova, na verdade Uma nova usada, na verdade É uma dessas bicicletas Cara, é uma track É uma bem antiga, assim Caramba, track é caríssima, mano Quando você pagou isso aí? Não, mas eu comprei usada Eu comprei uma track, sei lá Da década de 90, assim É aquelas bicicletas de aça, seu Vou até mostrar aqui Mas é tipo isso aqui, ó Uma track nova custa tipo 20 mil dólares Cara, depende A track tem vários modelos Tipo, ela também faz modelos caros também Sim, sim Mas, deixa eu ver se eu acho Ah, seria tipo isso aqui, ó É bem antiguinha Mas é divertida ela O quadro de alumínio, isso aí O que é? Normal? Não, é de aço Aço crômoli Mas é mais pesada que a calóide ou menos? Cara, tipo O quadro dela pesa a mesma coisa, assim É É claro, é um pouquinho mais pesadinha Porque tipo, ela tava com suspensão Pneu mais largo Mas assim É Se Se não fosse as peças assim Tipo, seria o mesmo peso Ah, 10, 100 euros aí 85 euros Ah, sim Não, é super barato isso aqui Porque tipo, é bicicleta antiga, né Daí às vezes a galera deixa encostado Ah, sim, sim, sim É real Aí não Aí no seu quarto tá com o quê? Aqui no quarto? Aí no quarto qual? Tá calo aí Não, tá com Na verdade quem tá aqui é a bicicleta cara mesmo Cara? Qual que é a bicicleta cara? Ah, é uma Specialized, é essa aqui Mostra aí, mostra aí Oh, louco Legal, hein? Peraí que eu não tô ouvindo, mano Pare de te ouvir Tinha ficado fora o fone Mas então, até peguei um rolo de treino novo De novo aqui Tipo, daí não precisa colocar o pneu Ah, e como é que acontece? Eu peguei um É um que você, tipo, acopla direto no É, no eixo da bicicleta É melhor E é interessante que esse rolo de treino Ele é nacional Tipo Sério? É, sim Quem fabrica são os caras lá de Curitiba Você conhece ele? Não, mas Mas foi um dos motivos de eu pegar esse rolo, sabe? Uma oportunidade de estimular a indústria nacional É, claro, mano Ele é bom? É bom esse negócio aí? Cara, é muito bom E é muito barato também Tipo assim Pra você ter um rolo gringo equivalente Você paga o dobro É E tem aquelas coisas lá de adaptamento automático Ah, sim, não Sim, tem tudo isso Eu peguei também um tapete persa Também pro rolo de treino aqui Achei engraçado É um tapete persa Feito de, sei lá Tecido sintético Achei engraçado Ficou legal É Aliás, acho que eu vou ficar em pé mesmo Porque Acho que eu já tô de boa Vai ter na bicicleta aí, mano Não, mas a bicicleta Na verdade Eu não trabalho em cima dela, não A não ser que, sei lá Eu esteja numa reunião assim E eu Sem ar, mano Complicado É É, se eu tiver no ar Sim Esse aqui é o outro setup que eu fico aqui Que já é a vista mais tradicional E aqui eu ligo um Você tá com quanto certeza? Inclusive eu peguei um negócio novo aqui agora Tipo, eu peguei um monitor gigante aqui Caraca, mano É aquele curvo? É curvo isso aí? Não, é plano Ah, ok Ah, digamos que era o monitor grande mais barato que tinha, mas Pra fazer multidesking é perfeito, sei lá Sim Sim E é legal porque, tipo, como ele é muito, digamos, largo Você consegue colocar duas janelas de lado a lado Só que as duas janelas elas ficam como se estivessem normal, sabe? Sim, é como se fosse uma janela só numa tela normal É, na verdade é tipo, é como se você tivesse duas telas na mesma tela, assim Caraca, mano Ó, legal Inclusive vou até arrastar aqui o... Tá Você tá, mano, você tá muito engraçado, Daniel O cara tá aqui no bucho da tecnologia aí, mano Ah, é... Que era só no bucharia aí Ah, tinha... Ah, tinha... Sei lá, tinha que fazer alguma coisa com o dinheiro, né? Não sabe mais onde enterrar dinheiro, mano É, não sei mais onde enterrar Já investi em cripto Já investi em crédito de carbono Já perdeu dinheiro investido ou não? Quê? Já perdeu dinheiro investido ou não? Ainda não Se o que é investido, não entendi Você perdeu já dinheiro investido ou não? Cara, não, é... Mas assim... É... É que, sei lá É que também esse negócio de perder dinheiro investido É, muitas vezes, depende do intervalo de tempo, né? Por exemplo, teve um filme que eu coloquei Que, sei lá, eu coloquei Por seis meses eu ganhei muito dinheiro Daí, só que eu não tirei Então, por causa do coronel, eu perdi dinheiro Mas agora eu já estou ganhando dinheiro de novo já Então, tipo... Sei lá, não deu em nada O que é? O que é esse investimento aí? Não, era só fundo de investimento mesmo, assim, de ação Ah, entendi, entendi É Mas já recuperou tudo já O que? Tem que abrir o teu fundo de investimento aí, mano Fundo do Obit É, mas não sei Eu não... A verdade é que eu não tenho muito saco pra ação, não É... Mas teve uma... O que é de... Essas coisas de plebeu Eu tenho investido em ação, né? Ah, é porque, tipo... É que eu acho que o problema Minha com a ação É o seguinte Existem duas formas de você ganhar dinheiro com a ação Uma delas é sendo especulador Sim E, assim, especulador, basicamente, ele ganha dinheiro em cima do investidor Ele se aproveita do timing do investidor pra... Sim Ou você pode ser um investidor Que, basicamente, você acredita na proposta de valor da empresa e... Pegar os dividendos da empresa É, e o problema é que eu não me sinto confortável em nenhum dos dois, sabe? Tipo, assim, eu não acredito na proposta de valor É, eu acho que, tipo, tem lugares onde tem... Sei lá Eu, pessoalmente, acho que você pegar seu dinheiro e dar seu dinheiro pro seu amigo Provavelmente tem uma proposta de valor muito melhor, sabe? Sério? Ah, é real, sabe? Tipo, ao invés de você, tipo, sei lá Pegar 3 mil reais e investir na bolsa Você pega esses 3 mil Pega um amigo seu que você sabe que precisa de uma ferramenta, assim Pra, tipo, descolar e dá o dinheiro pra ele, sabe? Comprar... Dá um daqueles tablets de desenhar pro cara Dá um monitor pro cara, assim E aí o cara vai... É Eu acho que o melhor que eu quis ir investir na educação dos outros é a Mercosile Investir na... Isso aí, isso aí é verdade É E como eu tava aquele negócio... Ah, foi, foi, foi Não, daí você vai falar que daí tem meio que esse dilema, sabe? Porque, tipo... É... Porque, assim, você ser especulador é foda, sabe? O especulador, ele sempre tá na volatilidade, assim É... Sim, sim Então, tipo assim, se você quer ser... Inclusive é engraçado, porque eu acho que especulador, ele é meio anticapitalista às vezes, mas... Mas... Ah, porque, tipo, é uma brisa que eu tava tendo ultimamente Porque, assim, o investidor, ele é um cara que acredita no sistema e ele quer construir o sistema, o investidor Entendi Já o especulador, ele quer passar a perna em quem quer construir o sistema, então, por exemplo, se você acredita no sistema atual O especulador, na verdade, ele é um cara que tá, tipo... Assim, o... As pessoas que estão construindo o sistema atual não gostam do especulador Ah, sim Não, realmente... Eu cheguei à conclusão que, sei lá, se você estiver nas finanças e você quiser ser, tipo, sei lá, um revolucionário O melhor lugar pra você estar é um fundo de rede Fazendo especulagem, eu sei É, porque você tá desestabilizando o sistema produtivo, basicamente Bem, pensando por isso, tem sentido Sim Mas... O que que eu tava fazendo? É, não, como é que tá? Como é que tá a situação? Vixe, eu tô envolvido em um monte de coisa aqui Eu vou até... Cara, eu vou até passar um pouquinho das coisas que eu tô fazendo É, eu cheguei a te comentar lá do Filecoin, né? Sim, claro, claro Ah, então, o Filecoin deslanchou lá, tipo, lançou e... Tá engraçado porque tá rolando emergências todo dia, tipo... Rolou um negócio muito ex... É, não, tipo, rolou umas coisas muito exóticas, assim É, deixa eu ver se eu acho o preço do Filecoin aqui É... Filecoin... Price Mas... Não, o que eu queria mostrar é um certo movimento aqui Porque, tipo... Não, o que aconteceu foi que, tipo assim, o Filecoin lançou Só que pra você, tipo, minerar no Filecoin e tudo mais Você tá vendo que começou alto, caiu aqui e depois subiu de novo, né? Sim Foi engraçado É, na verdade ele teve uma queda bem grande aqui no começo Tipo, ele tava, tipo, sei lá, em 72 e caiu pra 30, pra 40, assim E... Isso foi muito engraçado Assim, só pra constar, eu acho que tá muito valorizado, sabe? Tipo, quando a gente foi, por exemplo... Digamos que a gente tava planejando um valor em torno de 15 dólares, na verdade Então, na verdade, tá bem alto, assim Mesmo agora, depois da queda Tá em quanto agora? 20? 32 Mas quando a gente fez o nosso planejamento, a gente tava contando com 15 Então, quanto mais alto, melhor pra gente É... Entendi Mas, tipo, 30 já tá ao dobro do que a gente esperava, já Então, tipo... Caramba! Tô bom de bom, assim É... Caramba! Mas, de qualquer forma, é engraçado porque, tipo, teve essa queda aqui E... O que aconteceu é que essa queda foi causada por uma greve de mineradores Ninguém quis pedir, eu falava de minerar os meus filecoins Ah, é porque, tipo assim, o filecoin, ele tem várias regrinhas econômicas Pra, digamos, aumentar um pouco a segurança da rede, assim E... E alguma dessas regras, elas basicamente vão contra a lucratividade dos mineradores Tipo, por exemplo Você minera um... Você armazena um arquivo, só que a recompensa por você armazenar ele não vem na hora Ela, na verdade, vem gradualmente ao longo de seis meses Entendi E aí, tipo, quando sai essa regra, tipo, os mineradores, tipo, ficaram pistolas, assim Eles ficaram assim, ah... Só que, ao mesmo tempo, os mineradores, eles estavam sendo meio especuladores também, assim Tipo, tinha até gente, tipo, alugando coisa na nuvem do Google Pra minerar no filecoin, sabe? Não faz o menor sentido Entendi É, isso é basicamente alavancagem, sabe? Porque, tipo assim, a proposta do filecoin é justamente você ter servidor pra minerar mais barato que a nuvem Mais barato que o Google E aí você vai lá e aluga o Google pra, tipo, minerar, assim, não faz sentido Sim, entendi É alavancagem, sabe? É bem o análogo de alavancagem na mineração, assim Sim, sim, sim Ah, e aí a galera ficou pistola E ao mesmo tempo que aconteceu também que o filecoin, pra você poder minerar Ah, você precisa ter um pouco de filecoin também Você precisa travar seu filecoin Porque, tipo, se você não entregar o armazenamento, você perde filecoin Ah, entendi Então, o que aconteceu foi duas coisas Primeira coisa, que, tipo, eles ficaram pistola com as regras E a segunda coisa é que vários mineradores, eles, tipo, alavancaram demais E eles ficaram sem filecoin pra minerar mais Então eles começaram a espalhar, tipo, um monte de fake news, assim Pra, tipo, causar uma queda no preço Caraca, mano Tipo assim, eles começaram a acusar os desenvolvedores de ter lançado um monte de moeda do nada Tipo, um monte de fake news, assim Pra, tipo, todo mundo achar que tava Sei lá, que filecoin era de mentira, assim Pros investidores entrarem em pânico, venderem tudo E os mineradores irem lá e comprarem pra continuar a minerar, sabe? Nossa senhora Ô, mas você entrou quanto preço quando você entrou? Quê? Quanto é que tava o preço quando você entrou? Então, é que a gente não comprou o filecoin O que a gente tá fazendo, na verdade, é uma operação de mineração Ah, entendi É A princípio a gente deve começar a ter umas recompensas nessa semana, tá? É aquele grupinho lá que eu criei lá Sim, sim, sim Recompensas essa semana já vai começar a ter? Que? Eu acho que, sei lá, nessa semana, sei lá, lá por quarto Talvez a gente já tenha alguma coisa, assim Ah, tá legal Com o Kim lá? Com o Daniel Kim É E a gente tá, sei lá, querendo fazer isso aí uma operação Que, sei lá, dura alguns meses aí, talvez anos, assim Ah, entendi E como é que tá com ele lá? Você tá trabalhando em algum outro projeto com ele? Com o Kim? Ah, sim Tipo, o YouTube lá? Eu dei uma paradinha com o YouTube Porque, sei lá, eu fiquei meio Digamos que os dois meses passados foram meio loucos, assim Setembro foi um mês meio louco E O que você fez em setembro, mano? Ah, é porque, tipo, sei lá Eu meio que terminei com a Letícia Ela morava aqui Puta Tretas de casa É Digamos que foi Como assim, meio que terminei? Terminou ou terminou? É, não, terminou É Ah, caraca Ah, e daí, sei lá Aquela coisa lá, né Tipo, você tá meio puxado no trampo lá E o ambiente da casa não tá legal Então você também não descansa direito E aí você começa a entrar É, você começa a entrar naquele modo Aquele modo de sobrevivência, assim Que você só vai tocando, assim E as coisas que E algumas das coisas que não são essenciais Você vai desligando, assim É Mas agora já tá, tipo Sei lá, já deu uma melhoradinha, já Tem Tem que entender É Só o ambiente da casa que ainda, sei lá Tá meio estranho, assim Tá tranquilo? Mas, sei lá, eu já Ah, tipo, no geral eu tô tranquilo, assim É Só alguma coisinha ou outra na casa, assim Que, tipo, às vezes eu fico meio de saco cheio, assim Mas Mas eu acho que eu já consegui meio que ligar o foda-se, sabe Tipo, de dia eu vou fazendo minhas coisas assim De noite eu pego De um jeito de sumir, assim O quê? Ah, tá o Zeca e a Carol Que é a mãe dele Opa Sim O que é esse? Eu tô morando ainda lá com o Zeca? É Mas de qualquer forma eu não vou falar muito disso aqui Porque eu tô aqui na casa e tem gente, mas Ah, entendi É Você tá morando ainda É, mas de qualquer forma o negócio que eu Ah, sim, ainda tô aqui É Mas É, um negócio que eu queria mostrar aqui é o negócio que a gente Que eu queria estar de tal dá aqui Ah, daí? Eu acho que você ia achar bem interessante Eu? Ah, tipo Digamos que eu tô de Digamos que eu tô aberto, assim Ah, coisa me fala aí, mano É É É É porque, tipo assim Eu também não entro na busca ativa Porque, assim Sei lá Eu tenho que fazer muita coisa assim E eu não tô muito afim de, tipo Colocar um estresse a mais, sabe? Mas Então, tipo assim Tá tolerável, então eu vou tocando Entendo É Mas eu tô com uns planos aí Tipo, eu tô com Por exemplo, tem um amigo meu em Cunha Eu tava querendo passar uns dias lá Em Cunha? É Outra amiga minha lá, tá em Bauru Lá, tava pensando Passar uns dias Uma das coisas que eu tava querendo pensar Era meio nisso, assim, sabe? Tipo, meio que fazer Fazer um nômade mesmo É, dá uma de nômade mesmo, sabe? Ah, tá certo isso aí, mano Sabe que eu conheci um cara Um cara aqui, um russo Que fazia mais ou menos o trabalho que você faz De remoto, assim? Sim Mano, o cara tava, tipo, há dois anos Só viajando Não tinha casa Dois anos, só viajando Tipo, assim, um mês em cada país, assim E ainda, ó Sim E super rola, sabe? Lá em Minas foi um experimento, assim E... E Deus Tipo, super rola, assim Sei lá, você tá numa cidade Trabalha um pouco na cidade Vai pra outra cidade Trampa um pouco Sim É Eu ainda tô meio que treinando a logística Mas isso é uma coisa que eu queria fazer, sabe? Eu até já peguei um alforje Inclusive essa bicicleta de aço que eu peguei Foi meio que pensando nisso Porque Digamos que ela é um pouco mais apropriada Pra ciclo turismo, sabe? Ela tem furação pra bagageiro Ah, entendi Qual que é o mínimo de estrutura que você precisa pra poder Diva a gente, você precisa Você vai precisar levar o computador, né? Algumas roupas? É, bem pouco É, precisa do computador É Também você precisa, sei lá Colocar uma certa quantidade de horas Nos dias de semana Tipo, você tem que Mas eu diria que Assim, eu fui pra Minas com uma mochila E deu certo, sabe? Cara, mas pode fazer isso aí sim É possível assim, cara Eu conheço um monte de gente que faz isso aí É possível, sim Nunca tem É, eu acho que talvez É, eu acho que talvez Ah, esse Taldal É que talvez eu não tô com muita figura pra mostrar aqui Mas Acho que a gente tem um mapa aqui Talvez eu vou mostrar um mapinha que ele é divertido É, aqui Mas a ideia desse Taldal A gente tava querendo, tipo, criar alguma espécie de organização Pra produção de conteúdo, sabe? Mas assim, a gente não queria fazer uma organização tradicional Mas algum tipo de organização descentralizada no sentido que Digamos Você tem várias plataformas que Eu vou tentar explicar um pouco isso aqui Mas assim, a princípio você tem várias plataformas que De conteúdo e que geram renda Tipo Youtube Corseira Editais E ao mesmo tempo, tipo Você tem várias pessoas e projetos também Que estão interessados em produzir conteúdo Então, tipo, o que a gente tava pensando é Tipo assim, como que a gente une isso, assim, sabe? Tipo Como que a gente, digamos, consegue, sei lá Concentrar o capital nessa organização descentralizada E a gente, digamos Consiga, digamos Canalizar esses recursos Pra fazer, tipo, as pessoas conseguirem produzir conteúdo E de uma forma que as pessoas possam confiar nisso E possam confiar nisso de uma forma espontânea, sabe? No sentido de, tipo Você teve uma ideia E você tem um recurso E a sua produção entra na plataforma Então, tipo A gente tá prototipando aqui Então, tipo Aqui, por exemplo Já tem, tipo O que a gente pensou, por exemplo Do escopo dos canais que a gente já tem Canais de YouTube Mas a gente também tá sondando também É que talvez tenha algum outro mapa melhor do que esse aqui Acho que aqui A ideia de ser descentralizado Onde é que entra? O que que tem de descentralizar? O que que teria descentralizado? A primeira coisa é que, tipo, assim A gente pensa em fazer uso de algumas tecnologias de blockchain Tipo Você lembra do Aragul? Eu já te falei do Aragul? Sim, sim, sim Mas, assim A ideia é que, sei lá No Ethereum e tal Você, por exemplo Consegue ter carteiras que eles chamam de multisig Que, tipo, assim Ninguém é dono daquela carteira Você só consegue movimentar aquela carteira Se várias pessoas assinarem, por exemplo Sim Sim E a ideia E ao mesmo tempo, tipo A ideia é que Sei lá Com carteiras do Ethereum E usando aplicativos descentralizados Tipo o Aragul Você conseguiria ter algumas coisas Que, tipo Você poderia ter uma plataforminha Digamos Do Onde você, tipo Poderia ter um voto Você teria tokens de governança Pra, tipo, saber quem tá dentro ou não A ideia é fazer alguma coisa Que, tipo Permita essa distribuição de recursos E, tipo Decidir como que vai ser alocado Possa acontecer sem que Alguém tome conta Conta, sabe Sem que tenha o responsável Ah, não Entendi Interessante É E também De alguma forma Que seja fácil Outras pessoas entrarem Sabe Sei lá Vamos supor, por exemplo Que você tem um amigo aí Que, por acaso Entrou lá no site da Taldau E achou muito interessante E ele E ele queria muito Produzir um conteúdo Mas precisava de um incentivo Mas ninguém conhece ele Seria muito interessante Se, digamos Ele pudesse entrar, sabe Se ele não tivesse que, por exemplo Sei lá Se apresentar E falar Oi, gente Essa aqui é a minha apresentação Aqui Pra vocês poderem virar amigo E confiar em mim Tipo A gente não queria isso, sabe Entendi A gente queria que, tipo Fosse uma coisa realmente inclusiva Assim Que, tipo Não dependesse de Sei lá Tá na bolha Pra poder participar Claro, claro Bom, muito interessante E Quem que teve essa proposta? Quem que teve essa proposta? Então, isso aí é uma É Quem teve a ideia inicialmente É o Kim Porque o Kim Era o que tava meio que Administrando os canais lá Mas é uma coisa Que a gente tá, tipo Meio que discutindo, sabe É Mas pra falar a verdade Eu mesmo Eu não tô tocando tanto assim Eu tô deixando mais A outra galera tocar Porque eu já tô meio cheio De coisa pra fazer assim Eu imagino, cara Caramba Eu imagino que vai ter muita coisa Assim Mas enfim É É só um projetinho interessante Assim Inclusive Cara, interessante Se você quiser Com novas ideias Novos projetos Isso faz bem pro cérebro, né Isso faz bem pro cérebro É É Inclusive, sei lá Se você quiser, tipo Entrar nos canais de comunicação Só pra ver por cima O que que tá sendo discutido Assim Eu posso te chamar lá Só pra Manda aí no chat Só pra ler as mensagens Você tem Discord? Ah Tá Caramba Eu tenho que criar Discord Já me pediram pra criar Cara, você tem que Você tem que criar Discord Porque esse Discord aqui É o submundo, sabe Só tem Só tem coisa errada Sabe aqueles bares Que tem lá perto Lá da Mackenzie Que tem aquela ruazinha lá Lugares sujos, né Mano É Não Esse Discord é tipo É tipo essas ruas de bares Assim No centro Assim, sabe Mota sujeira, né Mano Que isso Mota sujeira Só a gente de estourada Também É Tem que ser sujo mesmo Senão Não dá certo É Cara Tem de tudo aqui Por exemplo Isso aqui é a comunidade Dos caras que fazem Tipo desenho de tokens E aqui E aqui tem um aplicar Manda mais Ah não Esse token engineering aqui É a galera que faz Tipo desenho de tokens Então tipo Os caras ficam discutindo Filosofia de De blockchain Essas coisas assim Legal Peraí que eu tô Vou tentar criar Com o aqui Peraí Beleza Blá, 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 blá Blá, blá 209 1, 2, 6 Caramba Aí, pronto Criou? Ah, peraí, eu acho que você está ali, aqui. Ah, cocina, cocina, mas sim, mas sim. Está entrando aqui. Oi, você criou? Não foi possível cadastrar, no momento não podemos criar uma conta para você com base nas informações prometidas. O que é isso? Se quiser compartilhar aí para ver. Não, não, não. Espera aí, compartilha, deixa eu ver aqui. Quer apresentar aqui? É isso, é apresentar agora? Pode ser. Compartilhar. Está vendo aí? Mas o que é isso aqui? Não, não, não estou vendo, não. Acho que está carregando, porque está a apresentação aqui, mas não está aparecendo a tela. É, deve estar carregando, porque minha internet também está meio... É, sim, eu percebi que estava dando umas travadinhas mesmo aí. Não, porque eu estou no hotspot do celular, não estou no Wi-Fi. Só que... Dez euros, 10 euros, 100 gigas por mês, cara. 100 gigas? Nossa, bem barato. É demais. É, você vê que, dado as complicações do Brasil, até que eu não acho a internet aqui tão cara. Dado, digamos... Não, eu acho incrível como custa pouco aí, velho. Porque... É, tipo... Se você pensar que... É, não, é só você pensar que a Itália é, tipo, do tamanho do estado do Rio de Janeiro. É, tem menor, talvez, né? É. Não, e ainda tem o problema também que... Cara, eu descobri o mapa muito interessante, acho que você vai curtir. Deixa eu caçar aqui. Tem muito problema do Discord ali, então. Não está aí, não. Não, não, eu descobri um mapinha de cobertura aqui. Ele é divertido. Vou dar uma... Mapa de cobertura? Sim. Aqui, transmitida a tela 1. Aqui, a cobertura TIM. Mas, assim, é interessante porque... É interessante quando você, tipo, ver como que a cobertura vai conforme a geografia, sabe? Eu vou colocar qualquer endereço aqui, daí a gente dá uma brincada. Inclusive, eu já pensei em fazer scrapping desse negócio aqui. Você já viu quantas empresas fornecem serviço de telefonia no Brasil? Tem, tipo, 11 mil, um negócio assim. De telefonia? De... é, sim, peraí. Eu vou te mostrar aqui. Cadê? 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 Hum... Ah, mostra aí? Mapa de cobertura. É, agora está carregando aqui, às vezes ele demora um pouquinho. É, está demorando bastante, na verdade. É, o que que é esse site? É, esse site... Nossa, o cara está em uma conexão de merda. O que será que está demorando tanto? Ou será que a internet que está lenta aqui? Caralho, parece que eu... Cadê? Acho que o jeito... É, eu acho que... Ah, agora apareceu. Eu já fiz o scrapping desse site aqui que eu te mandei, para tentar fazer alguma coisa que... Porque estavam querendo automatizar o serviço de entrar em contato com essas empresas, do link que eu te mandei. Olha quantas empresas atendem de prestadores de serviço de telefone. Eu vou ver aqui. É absurdo. Porque em cidade pequena do interior do Brasil não tem... Parece que não tem... É, uma coisa que rola muito em cidade pequena... Ah, sim. É, uma coisa que rola muito em cidade pequena... É, tem umas empresas que, sei lá, pegam uma fibra ótica na cidade... E aí criam umas antenonas, assim. E aí lá no meio rural você pega umas anteninhas e aponta para a antenona lá... E aí você tem internet a rádio daí. Isso rola muito no interior. Ah, entendi. Ah, aqui também, sabe? Aqui também é internet a rádio. É, sim. É, e internet a rádio geralmente quem oferece é só empresa pequena, só. É, entendi. Vamos abrir o mapa aí, mano? Está carregando. Está carregando, mas ele está meio lentinho. Mas eu acho que eu vou ver se tem um mapa da concorrência aqui, porque o da Tint está meio o meu osso. Eu não lembro se o mapa melhor é o da Tint. Não entendi. Só que o da Tint está linda, né, mano? Ah, agora sim. Aqui, agora foi. Cara, eu acho brisa esse mapa aqui, porque, tipo... Cara, topologia interfere muito com sinal. Tipo, você pega, por exemplo, o oceano, o negócio vai longe. Agora morro, qualquer morrinho já quebra o sinal. Ah, sim. Mas até para o Brasil, que não tem montanha, não tem nada? Não tem nada. Tipo, tem... Não, mas o problema é, tipo, não precisa ser uma Alps Suíça, é só ser um morro mesmo. E o Brasil tem muito morro rolante. Tipo, o Brasil não tem Alps, mas está cheio de morrinhos, sabe? Entendi, entendi. Tipo, o Brasil tem poucos lugares que são realmente planos. Melhor forma de ver é, sei lá, tipo, bora... Tanto que é meio curioso, assim, porque, tipo, perto de São Paulo, rapidinho, o sinal some, mas depende do lugar que você vê, tipo... Tipo, olha isso aqui, ó. Mas tem um exemplo que eu achei bem interessante lá em Minas, que era uma represa que tinha lá. Deixa eu ver se eu acho. É tipo uma represa do lado de uns morros, sabe? Daí você vê a diferença. Bota aí, bota aí. Enquanto isso, deixa eu ver como que dá Viva aqui, para se a Viva é mais lera. Cara, sabe uma coisa que eu já pensei quando eu vi esses mapinhas de cobertura? Ah. Podia... A gente podia criar, sei lá, um mapa mundi do... Da cobertura ali. Tipo assim, um mapa mundi... Não, não, um mapa mundi, tipo, dos melhores lugares para fazer nomadismo digital. Será que não vem já? Não sei, bora ver aqui. Mas a ideia seria, tipo, você meio que compor um índice, sabe? Onde, tipo, sei lá, você dá um peso para a cobertura, outro peso para, sei lá, densidade de lugar e... Tipo assim, meio que, tipo, criar um índice, assim, com vários pesos. Tem que criar, tipo assim, estrutura do lugar com índice de cobertura, com... Tem que fazer um balanceamento. Bora ver, tem uma lista, mas seria legal... Mas seria legal se tivesse um mapa de verdade aqui. É, um mapa interativo, né? Brasil, paranômato, jet-tite. Ah, faz um Google Maps com o Red Home, com o seu negócio. Com o plugin, sei lá. Tá, bora ver aqui. Aqui tem uma lista, mas a lista é meio chata. É, alguém já pensou nesse score já, bora ver o que é isso aqui. Não, mas a lista é aí, ó, olha aí. É sempre... Ó, tem até um mapa interativo aí, caramba. Ô, louco. Mano, os caras se empenharam aí. Mas parece... É, não, esse negócio, pelo jeito, os caras colocaram um tempo aí. Sim, mas geralmente quem faz nomad digital, o cara já é bom em informática, então. Sim. É, bora ver isso aqui, nomad list. Trabalhos remotos, seguro, climate finder, que isso? Olha aí, ó, Portugal, Lisboa, 2.000 euros por mês, mano. Explorar dating. 3.000 dólares por mês, mano. Tem até um Tinder nisso aqui. Tinder? Bora ver como que é esse Tinder. Olha aí, ó. Já começou bem. Como que você chama esse site aí? Digital non-dating. Ô, louco. Pô, mas... Pô, tem que pagar esse negócio aqui. Não, não. Se não é software livre, zoado, mano. Lugares menos racistas dos Estados Unidos. Não, não, não vai para os Estados Unidos, não, mano. Ô, como é que tá lá com a empresa? Climate finder. Tá se divertindo lá? Qual empresa? Americano. Uns gringos? Sim. Ah, o Block Science. Ah, tá divertidinho, ó. A gente vai começar um projeto novo, talvez. Que vai envolver, tipo, analisar uns dados aqui desse Gitcoin. Depois eu vou te contar, que acho que você vai achar interessante. Não, me conta aí, mano. Quando quiser, que eu tô só. Interessante. Ah, já falo. Mas, enfim, tá. É, o negócio... Eu já te falei desse Gitcoin aqui? Gitcoin? Não, mano. Cara, você acha isso aqui interessante. Mas isso aqui é meio que, digamos, uma... Eu diria que é uma... É uma tentativa de você, tipo, criar uma comunidade de desenvolvedores Desse criptomundo. Só pra contextualizar, geralmente a cripta é o Web3. É o que eles chamam de... É o que eles chamam de internet descentralizada. Tipo, a característica do Web3 é que, sei lá, você tem transações de cripto, você tem organizações descentralizadas E esse tipo de coisa, você... E a proposta desse Gitcoin seria meio que, digamos, ser um lugar de encontro Onde você, digamos, financia projetos e trabalhos Pra Web3. Então, quando você financia ainda, quer... Então, quando você financia... Então, daí você tem algumas possibilidades. Então, quando você fala de financiamento, por exemplo, eles têm uns bounties Onde, por exemplo, algumas pessoas, elas postam, digamos, recompensas pra fazer alguma coisa Sim Posso até dar uma explorada aqui Mas a ideia é que, tipo... Deixa eu ver onde que é aqui Mas... A ideia é que, tipo assim, tem várias tarefas assim Que, tipo, tem um escopo Deixa eu pôr... Avançar isso aqui, daí eu te mostro na prática como que é Que eu acho que talvez... Agora eu preciso escolher um avatar aqui Vou te mandar um aqui Porque esse cara aqui O desenvolvedor desse site aí que eu te mandei agora Ele é relativamente famoso Que fala de... Ele é muito bom em informar Então, ele fala sempre de... De assuntos de inteligência artificial De... Parece ser a mesma coisa A ideia é mais ou menos parecida Não, não sei, não sei Tá, vamos ver se agora vai Faz um tempinho que eu não entro nisso aqui Depois dá uma olhada no que eu te mandei no chat Acho que vai se interessar Aqui, ó Olha aqui Aqui Ó, mas a ideia é que, sei lá Você, tipo, tem várias tarefinhas E aqui na direita você tem recompensas Essas recompensas podem ser em dólares ou em cripto Então, por exemplo Aqui tem um trabalho de redesigning Que eles estão pagando 5.2 ethereum Ou 2 mil dólares Puta, né? E vamos ver o que que será esse redesign Não Aqui Nosso site precisa ser desenhado de novo com um novo layout E um novo esquema de cores Precisamos de 6 desenhos diferentes 3 escuros e 3 leves Caraca, interesse Você chegou a fazer algum projeto aí? Eu nunca fiz nenhum Mas eu sei que isso aí rola Ah, tipo assim Então você tem um problema Aí você compartilha o seu problema aí com a oferta de dinheiro Aí a pessoa vai lá e... E aí tem várias coisas Tem desde coisa de programação Pra ter, tipo, coisa pra, sei lá Produzir conteúdo mesmo, sabe? Ó, legal Pra conteúdo, acho que seria, sei lá Talvez esse aqui Cadê? Aqui, content creation Então vamos ver Esse aqui eles estão pagando 420 dólares Vamos ver Vamos ver como que é Ah, na verdade isso aqui é uma competição Então na verdade eles estão pagando pra melhor submissão Ah, entendi Mas a ideia parece que é você criar conteúdo Ou você... Infográficos, animações ou vídeo Cara, legal Sim É E... Mas talvez a... Que é? Parece muito parecido Eu te mandei no chat lá Parece muito parecido o site que eu te mandei no chat Pra ideia Não sei se você conhece Deixa eu dar uma olhada Talvez você conheça já Singularity Net Esse aqui eu nunca... Acho que eu nunca vi não Isso aqui É interessante Esse... Também é a ideia É mais ou menos a mesma coisa Porém é a mesma... Ah, isso aqui parece meio diferente Na verdade AGI Tokens Que isso Ah, selecionar algoritmos E eles podem publicar Interessante isso aqui Mas pelo que eu entendo Isso aqui é um pouco mais... É um pouco mais voltado no produto, né Tipo, porque o Gitcoin ele realmente está visando Digamos, monetizar o tempo humano Aqui ele já está mais monetizando um produto Produtos de AI Mas é bem interessante isso aqui Parece Como será que é o token desses caras aqui? AGI Tokens Será que dá pra comprar? AGI Tokens AGI Tokens AGI Tokens AGI Tokens Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então esse aqui é meu cérebro coletivo, mas a verdade é que eu sou meio displicente com ele, eu precisava ser mais... Mais rigoroso. É, eu precisava ser mais rigoroso. Eu tava sendo rigoroso até quando eu comecei, mas aí as coisas explodiram e eu fiquei meio displicente. Cara, você tá me lembrando daquilo que pega assim, pra cada atividade que você vai fazer, você faz as anotações da produtividade que você teve em função do tempo que gastou, aí pra cada dia da semana você faz um gráfico e vê os dias da semana que você é mais produtivo. Ah, não, não. Não, eu não faço isso não. Porque na prática não funciona. Não, é só por curiosidade mesmo. É, não, e também tem um negócio também que assim, é... Porque assim, é uma coisa que na verdade eu aprendi meio na prática, assim, é... Porque, sei lá, se você tentar misturar tudo demais, assim, o que acontece muitas vezes é que você acaba sendo um pouco reducionista, assim. É... Tipo, em que qual... em prática o que que seria? Por exemplo, tem uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de fazer, que é, sei lá, tipo, pegar uma tarefa e fazer uma por vez, sabe, tipo... É... Porque tem muita coisa que, sei lá, se você, tipo, deixa meio latente, faz meio que simultâneo, você consegue fazer as coisas melhor, sabe? Entendi. Então, não, e também tem outro negócio também na minha experiência própria, que, tipo, assim, se você tenta ser produtivo demais, é muito fácil você cair em burnout, assim, e burnout é uma merda. E em que sentido o burnout? Ah, no sentido que, tipo, assim, é... sei lá, você, tipo, é super produtivo em um dia, mas aí no outro dia você, tipo... Ah, você simplesmente não faz, sabe? Mas isso porque é uma condição fisiológica tua, ou é, tipo, psicológica? Tipo, assim, você entrou em burnout porque... porque seu cérebro tá cansado mesmo, ou porque você tá... sei lá... É... O burnout, eu diria que é assim, o cérebro, ele tem, digamos, um certo... um certo estoque de estresse fisiológico... de estresse psicológico que ele consegue aguentar. Tipo, assim, quando você... só que a questão é que, tipo, assim... É... quando você, tipo, esgota esse estoque, assim, é... é uma bosta. Então, tipo assim, geralmente o ideal é você, sei lá, é... Tentar, tipo, passar um pouco longe desse limite, sabe? Ah, entendi. E aí, sei lá, às vezes eu sou um pouco desconfiado de, tipo, ser produtivo demais, ou... tipo, produtivo mais no sentido de, tipo, sei lá, metrificar as coisas e... Porque é muito fácil cair no burnout, sabe? Entendi. E não só isso, mas é muito mais fácil você cair no burnout quando você faz as coisas isoladamente, assim. Ah, entendi. Tanto que, sei lá, eu gosto de uma procrastinação, sabe? Eu deixo uma coisa para fazer na tela aqui, e na outra tela aqui eu deixo uma coisa para, tipo, procrastinar, sabe? Porque daí... É... diminui um pouco o estresse. Cara, eu vi isso aqui também. É... e também tem o fato que tem tarefas também que são muito menos... Sei lá, tem tarefas que, tipo, são muito menos estressantes, sabe? Então, por exemplo... É... escrever documento, isso é de boa. Agora, sei lá, tipo, fazer esse review aqui, isso aqui talvez seja um pouquinho mais chato, mas... O que você tem que fazer? Review? É, eu tenho que fazer uma revisão de documento aqui. É uma proposta que a gente vai mandar, inclusive, se você quiser ver ele aqui. Mostra aí, mostra aí. Inclusive, já vou filtrar umas janelinhas aqui. Falando nisso, a única coisa é que daqui a pouco, daqui a uns 20 minutos, eu vou ter que entrar nessa reunião aqui. Ah, não, não tem problema, não. É, eu precisava ver... Vai ser uma apresentação de umas coisas, é que eu estou meio que ajudando uns caras a fazerem um curso aí, e... Curso de... E seria legal se eu vésse uma... De... engenharia de tokens. Seria tipo um curso... A proposta seria meio que essa aqui, ó, vou te mostrar. Não, não, é outra coisa. Tá, bora ver. Não, deixa eu... O que se discorde aqui? Mostra aí, mostra aí. Tá, então eu tinha que revisar esse documento aqui, ver se está tudo certinho. Então, lembro que no começo está de boa. Hum. Então, tipo, revisar aqui seria, sei lá, ver se esse documento está divertido, se está legalzinho aqui. Então, background, o background está de boa, se eu vim. Quem começou foi esse Nick, que é o cara... Seria meio que o cara operacional lá dos gringos. Mas seria bom dar uma revisada também para... Porque esse aqui, na verdade, é um projeto... Ah, só para te mostrar, só para dar uma contextualizada, para... Porque esse documento aqui, na verdade, é uma proposta para a gente prestar serviço para o Bitcoin. Sim. E o que a gente queria prestar é basicamente o seguinte. Está vendo esse Grents aqui? Sim. Então, esse Grents aqui é bem interessante o esquema deles. O que acontece é o seguinte. Esse Grents você basicamente pode doar para projetos. Ok. E é legal, assim, você pode basicamente doar em qualquer moeda, sabe? Você pode doar em dólares, pode doar em E-Tire, pode doar em tokens. Só que daí eles têm um esquema que eu acho muito interessante, que é o tal do CLR Match. A ideia basicamente é o seguinte. De vez em quando, esses caras aqui do Bitcoin, eles recebem uma grana aí para distribuir para projetos. Tipo, por exemplo, na rodada passada eles receberam, sei lá, 100 milhões de dólares para distribuir entre os projetos. Caraca. E o que eles fazem para distribuir esses dólares é o seguinte. Quando você doa para um projeto, a sua doação, na verdade, é meio que um voto para, tipo, decidir como que vai ser alocado esse dinheiro. Claro. Então, por exemplo, esse projetinho aqui, se eu doar 3 dólares, esse projeto, na verdade, vai ganhar 15 dólares. Ah, legal. Quer dizer, não sei. Ah, não. Na verdade, esse aqui é 1 dólar 3 dólares. Entendi. Ah, daí é interessante porque daí, tipo assim, você acaba meio que alavancando as doações, sabe? É uma forma de você conseguir mais doação, mas é uma forma também de você conseguir, digamos, distribuir de uma forma que a comunidade... Uma forma de levar a comunidade em conta sobre como que você vai distribuir o dinheiro. Entendi. E eles fazem até uns esquemas assim para, tipo, evitar enviesar o sistema demais. Então, por exemplo, se você doa 1 dólar, você... Deixa eu voltar para o outro lá. Mas o ponto é, o tanto que você dá de dinheiro para o projeto, ele não escala linearmente. Ele escala, na verdade, meio que numa raiz, na verdade. Acho que é logar... Não sei se é numa raiz ou se é logarítmico. Tá, eu não lembro. Mas o ponto é, sei lá, por exemplo, aquele projeto passado, 1 dólar de doação dava 3 dólares para o projeto. Se você doasse 10 dólares, daí você ia dar, sei lá, 20 dólares. E se você dá, tipo, 100 dólares, você daria 100 dólares, sabe? É uma coisa que vai caindo conforme você vai aumentando o volume. Ah, entendi. A ideia é tentar, digamos, dar mais peso para quem... Para as pessoas que não têm tanta grana, assim, para doar. Ah, interessante isso, né? É. Mas, ao mesmo tempo, isso abre, tipo, o espaço para você, tipo, fazer umas manipulações, assim. Por exemplo, uma forma de você fraudar o sistema é você criar muitas contas fazendo doações pequenas. Tipo, assim, ao invés de você fazer uma doação grande com uma conta, você faz muitas doações pequenas com contas pequenas. É, fala aí que você não fez isso, né? É. Então, isso é uma forma de fraudar. Outra forma de fraudar é o seguinte, você cria vários projetos para o mesmo projeto. Vários projetos para o mesmo projeto? É, tipo, assim, você... Porque se você tem vários projetos, a sua mesma conta pode fazer muitas doações pequenas para muitos projetos. Aí você está alavancando o seu dinheiro, o retorno. É, você aumenta o retorno. E, assim, é um retorno que, querendo ou não, tipo, você está, tipo, tirando dos outros caras, sabe? Porque o dinheiro vai ser distribuído para todo mundo. Então, basicamente, você está passando a perna nos outros projetos. Ah, e aí eles estão meio noiados com isso, sabe? Eles estão querendo contratar a gente para, tipo, primeiro analisar os dados dele, mas, assim, como que a gente pode, tipo, desenvolver mecanismos que, tipo, mitiguem isso, sabe? Então, por exemplo, uma forma, sabe? Por exemplo, eu disse que tem esse negócio de você criar muitos projetos, né? Para você fraudar. Uma forma de mitigar isso seria fazer uma coisa que, tipo, ao invés do seu voto ir só para um projeto, você meio que faz um voto correlacionado, sabe? No sentido que, tipo, a forma que você aloca o recurso, tipo, não é por projeto, mas é meio que por comunidade onde o projeto está inserido. O tema do projeto, você... Só para te contextualizar aqui o que seria isso? Tipo, assim, você teria que se separar por temas, por grandes temas dos projetos, e o seu investimento vai para aquele grupo de projetos? Tipo, assim, você pode investir no projeto, mas quando você aloca dinheiro no projeto, meio que você faz algum mecanismo que, tipo, se você doar para outro projeto dentro da mesma comunidade, digamos, quando eu falo para a comunidade, a comunidade de projetos, porque, tipo, assim, tem projetos que são muito correlacionados às pessoas que doam, sabe? Então, vou até te mostrar um negócio aqui. Foi bem interessante porque, tipo... É, deixa eu caçar aqui. Inclusive, foi através disso que a gente conseguiu começar essa discussão. Mas, tipo, quando você pega, digamos, as pessoas que contribuem para os projetos, você vê que é meio polarizado a rede de contribuintes. Tipo, meio que tem algumas bolhas, sabe? E, às vezes, tipo, o que acontece é que a própria bolha só vota só na própria bolha, e, ao mesmo tempo, essa bolha cria vários projetos. Então, você, tipo, meio que maximiza o retorno. Entendi. Bom, por sinal, eu queria o Discord aqui, hein? Só para avisar o que é o Discord. O que é? Como você chama? Como você chama o Discord? Vou te adicionar. Ah, tá. Então, acho que é mais fácil eu te adicionar aqui, ó. Ver qual que é o seu nome e o seu número aqui. Eu já te adiciono aqui. Onde é que eu vejo isso aí? Pera aí. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui. Ah, ok. É o André Baffini, tudo junto. E aí, o número? É 5453. Aí, mandei. Aí, chegou. Continuou, continuou. Daí, então... Então, por exemplo, isso aqui é um mapa que a gente fez aqui, através de dados que a gente coletou. Então, tipo, é meio polarizado aqui, no sentido que, tipo, eles meio que se aglutinaram junto, assim. Ah, você fez esse mapa interativo aqui? O Blackface fizeram aquele mapa lá? Aquele gráfico, né? Na verdade, fui eu. O que aconteceu aqui, tipo, fui eu que fiz. E eu, digamos que os caras do Gitcoin acharam muito interessantes. E aí, eu fui lá e falei para o cara, ó, existe uma empresa aí de pesquisa que é especializada em mexer com essas coisas. Caraca, Danilo. Então, tipo, eu meio que... Eu meio que consegui cavar o projeto, assim. Cara, isso é muito foda, Danilo. Posso tentar te mostrar, mandar esse link aqui depois? É divertidinho aqui. Manda aí. Manda que ele é meio travadinho, porque é coisa pra caramba aqui. Mas explica melhor esse negócio aí, esse grafo aí que você vê, essas conexões. Cara, cada ponto azulzinho é um grant, é um projeto. E cada laranjinha é um colaborador, são pessoas que doam. E aí, cada conexão, basicamente, é uma conexão entre projeto e colaborador que fala que o colaborador doou para aquele cara. Sim. E ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo... Ah, um monte. Tem dado pra caramba aqui. Não sei nem como que esse negócio conseguiu rodar aqui, mas... Como que pegam esses dados aí? O webscrap. Mas o ponto é, tá rolando um algoritmo de força aqui, e o ponto é que, tipo... Você vê que, tipo assim, você meio que tem alguns clusters, assim. E é interessante que são sempre os mesmos. E a gente viu que tem meio que esse cenário polarizado, sabe? Que, tipo, em um canto você, por exemplo, tem a galera que, tipo, tá polarizada lá para os caras do DeFi, os caras das finanças. Você também tem essa outra cluster aqui, que é meio que a galera da nossa bolha, digamos. Aham. E, por exemplo, uma proposta que tem é que, tipo assim, se tá tendo vários projetos que tá, digamos, conceitando a galera, por que a gente não faz um algoritmo que, de algum modo, leve isso em conta na hora de fazer o match, sabe? Tipo, por exemplo, se você doa para um desses projetos, e você for doar para o outro aqui, fazer alguma coisa que meio que leve em consideração o fato de que você tá doando para uma bolha, sabe? E meio que diminua o tanto que você consiga fazer match. Entendi. Porque, no fundo, tipo, todo mundo aqui é da mesma comunidade, sabe? Então, você doa para qualquer um desses cinco aqui, você tá doando para os mesmos caras. Ah, entendi. Eu vou te mandar isso aqui, eu vou te mandar lá no Discord. Manda aí, manda aí, manda aí. Mas daí você, você, você criou esse grau, você criou esses graus aí? Eu fiz o webstrap. Ah, então, eu fiz um tweet aqui, os caras ficaram interessados, e aí, basicamente, é business no Twitter, sabe? Sim, entendi. Eu vou te mandar aqui os links. Ah, esse cara aí que respondeu é o que? Trabalha lá para o Bitcoin? É o chefão do Bitcoin. Eu vou te mandar outro. Ah, você me mandou, beleza. É, se você quiser também ver o código fonte, vou te passar aqui também. Ah, manda aí, manda aí. Cara, é interessante. Cara, eu vou te colocar nos grupos aqui também, vou te colocar aqui no portal. Vou colocar, vou colocar, estou muito interessado nisso aí. E aí, você tem um monte de coisinha para ver aí no final de semana. Cara, isso aqui, basicamente, é tipo o Ninho da Cobra, assim. André Valdini. Não, mas como você fala que está saturado o mercado aí de informática, às vezes, e está fazendo essas magias negras aí? Cara, tipo assim, quando eu falo mercado saturado, eu estou falando desse mercado de, tipo, inteligência artificial no sentido de, tipo, sei lá, pega dados, treina, rede neural falou tudo. Isso está saturado. Entendi. Mas isso aqui não é inteligência artificial. Isso aqui, na verdade, é... É uma coisa... É, então, quando eu falo que está tradicionado, o que eu falo que está saturado é, digamos, é especificamente inteligência artificial, sabe? Entendi. Porque inteligência artificial é uma coisa muito restrita, tem muita coisa pronta, e assim, está todo mundo investido em inteligência artificial, mas ninguém está investido, por exemplo, em ciência de redes, por exemplo, ou em web scrapping, ou em fazer visualizações que façam sentido, tipo assim, dentro desse campo de ciência de dados, eu acho que tem muita coisa, assim, que não está saturado. Mas inteligência artificial, especificamente, eu acho que está saturado. Cara, mas é porque o nome inteligência artificial é estranho, porque, tipo assim... É machine learning, é basicamente a parte que, sei lá, você já tem os dados tudo prontos e você coloca um algoritmo mágico e você tem respostas mágicas. Essa parte está saturada. Porque está todo mundo investindo nisso. Mas, por exemplo, o que você fez aí com esses grafos aí, você poderia ter feito com machine learning, por exemplo, não? Fazer aquele separamento... Cara, o machine learning... Na verdade, isso aqui seria antes do machine learning, porque no machine learning você já tem os dados prontos. Aqui eu coletei os dados. Então, tipo, isso aqui é... Daí, quando você já tiver os dados, você faz o método do machine learning, sei lá, de separar as alianças, aí você obteria um negócio assim, não? Ah, é... É que não é bem... Fazer essa separação não é bem machine learning, é ciência de redes. Basicamente, é você aplicar um algoritmo que... Mas, assim, definitivamente, isso não é machine learning. Entendi, entendi. Na verdade, talvez esteja mais para a física e estatística. Ah, entendi. A comunidade do CAD-CAD aqui, que eu dou join como CAD-CAD Community, learn about CAD-CAD, ou... Ask... Não, é join. Cara, entra aí todo mundo aí, e faz o seguinte, vai nesse gênero aqui e já dá uma introdução, sabe? Fala para vocês aí... Ah, oi todo mundo, eu sou o André, aqui... Ah, beleza, beleza. Estou assistindo umas coisas aqui na Itália... Dá uma intro, porque os caras gostam de uma intro, e às vezes você até consegue um amiguinho. E é uma boa prática, as pessoas tinham que se introduzir mais, sabe? Eu acho que... Só se tem a ganhar, só. E só gasta só dois minutos também, então... Não, e agora esse fim, eu não vou pensar mais, então, maneira... É, melhor ainda é você entrar em vários canais, e você, tipo, escreve uma mensagem de intro para um canal, dá a ctrl-c, e você vai, tipo, dando a intro para todo mundo, assim. Aí você está em todos os canais, e eu não estou sofretindo, né? Sim. Entendi. André, eu vou ter que sair daqui a pouco, porque já vai ter reunião lá. A gente se fala depois, então, né? Beleza, então. Bom trabalho, né? Eu gostei de falar com você, mano. Obrigado, né? Ah, não, é sempre muito divertido. Bora se falar de novo aí. Sim, sim, mano. Vamos organizar mesmo aqui. Oi, você sabe que... Você sabe que vai ter articulação para ir para... E dar uma passada na Itália lá por janeiro, fevereiro, né? Vem, pode vir, mano. Você pode vir ali. Provavelmente eu vou ter que, sei lá... Na verdade, até seria antes, mas é que, sei lá, eu vou ter, tipo, meio que, digamos, uma época de viagens aí no começo de janeiro, ver família e tudo mais. Mas aí, encerrando, tipo, a gente vê aí. Mas qual que é o itinerário que você tem? Você vai para a Europa mesmo? Cara, eu não sei. O que eu pensei, tipo, sei lá, de repente é, tipo, pegar de um a três meses, assim, e... E é claro, eu chegarei aí primeiro, mas, assim, a gente poderia ver a dinâmica, sabe? Dá para ficar mais aí, ou qualquer coisa faz um itinerário. Não, vem, mano. Pode vir, pode vir. É, eu acho que o importante mesmo é, tipo, internet e amigos, assim, sabe? Eu acho que... Com computador, internet e amigos, você tem tudo na vida. Cara, aqui todo mundo muito legal, então você vai curtir, velho. Sim. Você vai curtir. Ó, beleza, então, Daniel. A gente se fala depois, então. Beleza. Tchau, tchau, André. Bom... Tchau, tchau, André. Bom trabalho. Boa noite aí. Obrigado. Ótimo, nossa semana. Valeu, mano. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.